Evoluiu, ritmo agressivo 150 fruiu, olá olá meus telespectadores, tudo bem com vocês rapazes? Bem, rapaz, como vocês estão ligados, o Free Fire tá evoluindo né mané? Com as chegadas desse novo modo de criação, os caras de ratos estão inventando vários modos malucos. Como modos de futebol, modos de pacor, modos de x1 e entre vários modos que você nunca parou para imaginar. Bem rapazes, no vídeo de hoje eu e meus amigos iremos testar esses modos malucos que estão mudando tudo. Rapaz, já deixa o like no vídeo que tá insano, vô rapaz, qual foi véi? Você não vai deixar like não rapaz? Comente aí, domingo eu fortaleci viu, deixei o like. Só comenta a hashtag fortaleci, tá ligado? E bora pro vídeo. Oi, eu sou o Goku. E eu sou o Domingos. Cadê o Latreo? Gravando. Ai, Calica! Ei, cara, você gosta de comprar diamantes? Então acesse Rei dos Coins. Link na descrição. Oi, já era. Não é mais um. Eu desfilei, filei, só um ai no tim. Olá, Marilene. Então, Matropa. Estou aqui com o meu brother, Kwe Tuber. Dá um salve, Kwe Tuber. Rei delas. Salve, novinha. Aí, rapaziada. Kwe Tuber, o homem do momento. O melhor mobile que você já viu. Mentira! Bem na tropa. Mano, é o seguinte, rapaziada. Hoje estou aqui com o meu brother, Kwe Doido, para a gente testar os novos modos. Certo, Kwe? É, claro. Kwe, já testou esses modos aqui, Kwe? Ou não? Não, nunca nem vi. Liga, rapaziada. Tem vários modos aqui, tá ligado, rapaziada? Se liga, mano. Estamos aqui nos mapas populares. Bem, dá uma olhada só nos mapas que os caras criaram já, rapaziada. Cada semana os caras vão criando, tá ligado, rapaziada? Se liga. Rap Running. Ó. Oxe, já pegamos um mapa tipo a cura, é? Mano, entrei aqui para mostrar para vocês, tá ligado, matropa? Ó, se liga. Agora eu estou aqui no Free Fire Max. Demorou, rapaziada. Ficou até mais bonito, né, doido? Ó. Tá lindo. Se liga, se liga, se liga, se liga. Tá, beleza, mano. Para quem não sabe, rapaziada, é aqui que o pessoal cria os mapas, né, rapaziada? Eu já mostrei para vocês, mas talvez tem gente que não sabe, né, louco? Ó, se liga. Galinha disponibilizou uma ilha, certo, rapaziada? Que aqui dá para você excluir os móveis. Cadê? Excluir. Você já criou que não, Kwe? Sério? Não, eles criam essas casas aí, né? É, ó, ó, apagar. Tá vendo? Eu tenho um mapa aqui só para mim. Aí eu posso adicionar as coisas que eu quiser, ó. Aí tu pode criar um para você agora, se quiser. É, é, sério. O que a gente pode construir, rapaziada? Uma estrada de corrida, estrada de corrida. Tem, tem. Negócio de corrida? O quê? Olha lá as estradas lá, ó. Bota lá, bota lá. Cadê? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Arnente e garra, rapaz. Espinil. Os carros. É, boa ideia, Kwe? Ele vai fazer um negócio de corrida, ó. Abriu, pulha, pulha, pah. Será? Calví, dá para fazer um... Rapaziada, imagina a gente fazer tipo uma pista de corrida aqui, né, hein? Tá ligado? Não, não vai ser nem Hot Wheels, né, meu irmão, mano? Mas a gente pode fazer umas paradas insanas, hein? Ó, você... Aumenta essa rampa aí, irmão. Aumenta o quê? Arrampa, arrampa, deixa... Eu tenho como... Oxê. Não, como é que aumenta mesmo? Eu esqueci, mas tem como aumentar, tá ligado? Tem várias coisas que eu vou fazer aqui, Calví. Que que será, rapaziada? Será que os caras já criaram o mapa, louco? Porque tem gringo criando isso aqui. Mano, tem vários mapas esquisivos, tá, Calví? Mas a gente não tá aqui pra criar, beleza? Vamos testar os mapas que os caras criam, fechou? Fechou, fechou. Vamos testar os mapas sinistos. Vambora, tropa. Vamos nessa! Calma, cachorro louco. Aí, ó, Pacor, a equipe cujos membros chegaram em primeiro... Ah, Calví. Então, quem chegar primeiro lá no topo, vence, tá entendendo? Eu encontrei você lá naquele topão lá em cima, lá, irmão, lá. É, tá vendo o quadradinho branco lá? Calma, 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 calma. Bora, bora, tá valendo? Calma, calma, calma. Não vai liberar, não? Dois, um... Quase ideia, meu. Aí, aparelho. Começou. Modo Pacor, modo Pacor. Vai, bom, bom. Ai, agache. Esperamos, esperamos. O que acontece pelo ano do pneu? Oxê, oxê. Meu Deus, nunca acalou. Uh, Calví. Calví, deu bom. Passei, 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 passei. Ah, é, só pisar no pneu, só pisar no pneu. Não. Tá, isso aqui é checkpoint, pô. Isso aqui é checkpoint. Agora eu entendi, rapaziada. Se liga, mano. Uh, Calví, não pode. Oxê, não pode. Não pode, você quer laser, pô. Você quer laser, você quer laser. Tem que passar devagarzinho. Vamo lá, rapaziada. Eu tenho que passar por lá, certo, tropa? Vambora. Oxê, eu não consigo passar, não. Você não pode encostar na linha. Tem que devagarzinho. Vai, velho. Ah, encostei. Eu não sei como. Calma, 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 calma. Ah, você já é muito bom, velho. Se liga, se liga, rapaziada. Manda pra cor, manda pra cor. Beleza. Agora passa aqui. Ah, tá, entendi. Agora passa aqui. Passa aqui. Calma, então. Vou chegar primeiro, Calví. Calma. Isso, peguei checkpoint. Agora vamos subir, vamos subir. Ah, não. Não, não. Cai, Calví, cai, Calví. E aqui? Nossa, eu não subi aqui, hein. Será que é aqui? Ué, não sei. Ah, calma. Como você já fez isso? Ah, entendi, 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 entendi. Se liga, se liga, rapaziada. Se liga, rapaziada. Manda pra... Calma. Isso. Subi. Isso. Beleza. Quero despertinho. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Isso. Não, me espera. Eu quero esperar você, rapaz. Calma, rapaziada. Não, cai lá embaixo. Ah, não. Cai. Ah, não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso, tropa. Você tá em cima, hein, Calví? Eu vou morrer pra pegar o checkpoint, tropa. Ainda bem que eu peguei o checkpoint aqui, doido. Calma. Vocês vão devagar, tropa. Devagar. Ah, caí de novo, véi. Ixi. Onde você tá, Calví? Você tá no topo? Você tá no topo? Aham. Ah, eu caí aqui. Ai. Ai. Não, meu Deus. Eu acelero, eu acelero. Vou matar, vou matar. Pera aí, Calví. Não caí lá embaixo. Beleza. Calma. Aqui. Não caí lá embaixo. Mano, eu já entendi, rapaziada. Eu já entendi. Calma aí, você tem que se eliminar pra pegar o checkpoint, tá ligado? Ó. Pulou aqui. Isso. Pulei aqui. Ô, Domingo. Ô, véi. Você tá enrolando, véi. Não pode ficar se eliminando, não. Pulei aqui. Oxe, eu posso pegar o... Ué, posso pegar o checkpoint, véi. Ai, Calví. O vencedor está aqui, rapaziada. Você já chegou? Mano. Que viagem de mapa é esse, tropa? Aqui, Calví. Booyah. Ah, véi. Não vale, não. Você enrolou. Oxe, enrolei. Enrolei. Que receitado, pichão. Carregando. Vai. Ó, ó. A ligação. Garanta que essa... Não, não, não. Quer ver? 10. 9. Eu acho que daqui a pouco a gente vai subir lá pra cima, tá ligado? Isso, isso, isso. Se liga. Nossa, tá de caboclo, viado. Mais uma do maluco. Olha o que eu acho. Bora, bora, Calví. Isso, isso, ó. Tá vindo os carrinhos, né, Calví? Já é com um dos carros, ó. Tem que pegar o carro logo. Senão você vai se lascar, doido. Corre, 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 corre. Ah, não. 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 Não pulo, não pulo. Você caiu não, né? Não, eu cai não. Calví, desvisa os carros, Calví. Desvisa os carros. Ai, me atropelaram, viado. Ai, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Se os caras jogarem você lá embaixo, aquele negócio roxo é laser, tá ligado? Que que eu usei aqui, Calví? Peguei, velho. Te meteu um tapa, eu sou de preta. Calma, calma, calma. Ah, né que o cara pegou o carro. Ah, o cara me empurrou, doido. Ele tá seguindo eu, velho. Ah, não. Oxi, levanta, Domingo, levanta. Ele tá seguindo eu, velho. Ele quer pegar eu, viado. Ele marcou o coelho, ele marcou o que não. Calví, isso, leva ele no soco, leva ele no soco, leva ele no soco, leva ele no soco. Não morre, não morre, não morre. Eu vou, peguei o carro. Hehehe, boy. Agora você se lasca, agora você se lasca. Ah, agora você vai se lascar, vou ver. Pois é, pois é, pois é. O que é que espera que você já vê, ó? Beleza, então. Beleza, então. Ô, se liga, rapaziada. Mais um modo maluco, louco. Tuma. Isso. Joguei um cara. Tá com pau, não. Hehehe. Beleza. Calma, calma, calma. Você vai se dançar, rapaziada. Se você acredita, deixa o seu like, rapaziada. Calví. Calví. Vem, rapaziada. Eu tô travacei hoje. Eu tô travacei hoje. Nossa, que desce. Eu não vou pegar nunca. Ah, não vou pegar. Toma. Hehehe. Calma, Bernardo. Calma, porra. Vou pegar. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Uxi, pega nunca. Ah, não. Vai pegar sim. Vai ver, então. Vai pegar nunca. Ai. 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 Não. Não. Dá uma ré. Dá uma ré. Isso. Ah. Morreu batido. Pô, cara. Mano, agora o rapaz do YouTube tá fazendo um mapa, você tá vendo, rapaziada? Criando, louco. Ô, Chico. Esse cara aqui criou um mapa pra fazer corrida de carro, tá vendo, rapaziada? Ué. Ô, mano. Só de, sei lá, um labirinto de corrida com carrinho de bate-bate. Mano, os caras tão criando vários mapas insanos, rapaziada. Só que eu vou colocar assim, louco. Procura aí, tropa. Código de mapa de Free Fire. Se você sabe o mapa da hora, rapaziada, deixa nos comentários pra gente tá testando, demorou? É, cabelo. Agora o problema é a gente achar outros mapas aqui, né, doido? Porque cada hora a galera vai atualizando. Qual mapa eu vou atualizar agora, cabelo? Toda hora, né? Não, toda hora não. Todo dia. Tá legal que eu tô olhando? Certo? Aham. A gente jogou o mapa de parkour, mapa de corrida de bate-bate. Qual outro que a gente pode jogar aqui agora, hein, doido? Nuclear Tom, Overpass... Não vai ter que pegar gelo? Se liga, rapaziada. Tá ele e Cauê aqui versus cinco malucos, tropa. Cinco malucos a gente ligou na aleatória aqui, rapaziada. Não tem gelo, não tem gelo. Você tem gelo, não? Eita. Lá as poucas. Ixi, como é aqui? Como é aqui? Tem que esperar, tem que esperar o portal abrir. Espera o portal abrir. Isso, não fica só aqui, tenta matar eles. Eu vi, hein. Uxi, como tem que passar? Eu não consigo passar a lua, mano. Tem que esperar o portal abrir, pô. Tá acertado, tá saindo. Ó, se liga, rapaziada. 2x6, 2x6, 2x6. Isso aqui é tipo um estádio, tá ligado, KB? Ai, vai, vai, vai. Nossa, nunca pô, nem sei de mim. Tô um tiro, tô um tiro. Ai, eu também tô com um tiro, doido. Ai, cai, KB. Cai, cai. Cai, KB. Eu vou te curar, irmão. Vila, vila. Viada, eu tô com 600 de dano, KB. Nossa, eu dei capa de novo no outro. Nossa, eu dei capa de novo no outro. Tô dando... KB, eu dei capa de novo. Dei capa de novo, dei capa de novo. Vai cair nele. Bora cair, bora cair, bora cair. Vai cair, mano. 110, capa 110. Vai cair, vai cair, vai cair. Calma. Tô morrendo. Ai, cai. Pegou gelo. Cai, lascou, não. Cair só no gelo mesmo pra gente se dar bem. Ai. Morreu também? Ai, mobile. É. Morri. E olha meu bom. Os 5 estão jogando, os 5 estão jogando. Os 5 estão jogando. Vem, vem, vem. Agora sim, rapaziada. Agora é sim. Bota gelo, bota gelo, bota gelo. Aproveita que eles estão... Ai, de capa aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem gelo não? Não, sem cair. Bota em um gelo, bota em gelo. Se liga, rapaziada. Eu vou fazer a mesma estratégia. Não, rapaziada, cai no P5, o pau vai cantar, cabelo. Cai no P5, o pau canta. Bora, rapaziada, vai acima. O público todo não tá de desert. Calma aí. Deixe cabra nesse cara aqui, calma aí. De branco. Bora, bora, bora. Também, demente o capo, demente o capo. Problema que você incêndia de dano, rapaziada. Problema que você incêndia de dano. Nossa, tomei o capo aí. Ai, calma aí. Nossa, calma aí. Os caras pularam tudo aqui, doido. Tirei esse gelo, calma aí. Ai, tomei na cara, viado. Se trega aqui, calma aí. Se trega aqui comigo. Vai, calma aí, vai, calma aí. Ah, não, 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 não. Não. Ai, não, não, não. Ah, não. Os caras tão segurando o telhson. Viado, que maluquice que a gente arrumou, viado. E lá vamos nós? Me diz, tá pedindo. Já tenta matar, demente. Já tenta matar. É, bora, bora, bora pra cima. Vai, bora, pra cima. Bora pra cima, bora pra cima. Tem muito peito. Nossa, tem muito capa, muito capa. Tem, 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 tem. Boa, boa. Não, 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 não. Deixa eu salvar não. Deixa eu salvar não. Boa. Não, não, não. Corta, 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 corta. Tô relando. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. E aí, muito capa. Olha aí, olha aí. Vem cá, pio dois. Nossa, cabe. Tô bem que eu to com um dois. Ai, pão pulou aqui de mim. Ai, precisa de lá, kit, viado. Ai, ai, ai. Tô relando kit. Segura aí, cabe, segura, cabe. Ai, tô tomando, mãe, tô tomando, mãe, tô tomando. Nossa, todo mundo segurando perto de mim, domingo. Ai, meu Deus do céu. Que isso, miado? Calma, calma, não posso ver, calma. Calma, calma, vai dar certo. Calma. Ai. Ai, cabe. Esse cara tem que tirar o gelo. Tira o gelo, tira o gelo. Ia. Se esse cara não tirar o gelo, eu não vou tirar, não. Ai, 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 ai. Caraca. Eles querem matar de todo jeito, domingo. Não tem o que fazer, calma. Tu.